Evangelho de Lucas Capítulo 11 Jesus disse ainda E se o outro lhe responder lá de dentro Deixe-me em paz, a porta já está fechada Eu e os meus filhos já estamos deitados Não posso me levantar para lhe dar os pães Digo a vocês que se ele não se levantar Para dar esses pães por ser seu amigo Ele o fará por causa do incômodo Ele dará tudo de que tiver necessidade Por isso digo a vocês Peçam e lhe será dado Busquem e acharão Batam e a porta será aberta para vocês Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate a porta será aberta Quem de vocês sendo pai Daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo Ora, se vocês que são maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai Celeste Dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem Certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo E aconteceu que ao sair o demônio O mudo passou a falar E as multidões se admiravam Mas alguns deles diziam Ele expulsa os demônios Pelo poder de Beuzebú O maioral dos demônios E outros Tentando-o Pediram dele um sinal Vindo do céu Mas Jesus Sabendo o que passava pela mente deles Disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo Ficará deserto E casa sobre casa Cairá Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo Como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beuzebú E se eu expulso os demônios por Beuzebú Por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso Eles mesmos serão os juízes de vocês Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente É chegado o reino de Deus sobre vocês Quando o valente Bem armado Guarda a sua própria casa Todos os seus bens Ficam em segurança Mas se aparece alguém mais valente do que ele Vence-o Tira-lhe a armadura em que confiava E reparte os seus despojos Quem não é por mim É contra mim E quem comigo não a junta Espalha Quando o espírito imundo sai de uma pessoa Anda por lugares áridos Procurando repouso E não o achando diz Voltarei para minha casa de onde saí E voltando A encontra varrida e arrumada Então vai E leva consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali E o último estado daquela pessoa Se torna pior do que o primeiro Aconteceu que ao dizer Jesus Estas palavras Uma mulher Que estava no meio da multidão Disse a ele Erguendo a voz Bem-aventurado o ventre que concebeu você E os seios que o amamentaram Jesus, porém, respondeu Pelo contrário Mais bem-aventurado São os que ouvem a palavra de Deus E aguardam Visto que aumentavam as multidões em volta dele Jesus começou a dizer Esta é uma geração perversa Pede sinal Mas nenhum sinal lhe será dado Senão o de Jonas Porque assim como Jonas foi sinal para os Ninivitas Assim o Filho do Homem o será para esta geração A Rainha do Sul se levantará no juízo Com os homens desta geração E os condenará Porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão Ninivitas se levantarão no juízo Com esta geração E a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Ninguém depois de acender uma lamparina A coloca em lugar escondido Nem debaixo de um cesto Mas no lugar em que ilumina bem Afim de que os que entram vejam a luz Os olhos são a lâmpada do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Mas se forem maus O seu corpo ficará em trevas Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você Não sejam trevas Pois se todo o seu corpo for luminoso Sem ter qualquer parte em trevas Será todo resplandecente Como a lamparina quando ilumina você em plena luz Ao falar estas palavras Um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa Entrando na casa Jesus tomou lugar à mesa O fariseu admirou-se ao ver que Jesus Não tinha se lavado antes de comer Então o Senhor lhe disse Vocês fariseus Limpam o exterior do copo e do prato Mas o interior de vocês Está cheio de roubo e de maldade Seus tolos Quem fez o exterior Não é o mesmo que fez o interior Mas deem como esmola O que está dentro do copo e do prato E tudo lhe será limpo Ai de vocês, fariseus Porque vocês dão o dízimo da hortelã Da arruda e de todas as hortaliças E desprezam a justiça e o amor de Deus Vocês deveriam fazer estas coisas Sem omitir aquelas Ai de vocês, fariseus Porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas E das saudações nas praças Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis Sobre as quais as pessoas passam sem perceber Então, tomando a palavra Um dos intérpretes da lei disse a Jesus Mestre, ao dizer estas coisas O Senhor está ofendendo também a nós Mas Jesus respondeu Ai de vocês também, intérpretes da lei Porque sobrecarregam os outros Com fardos superiores às suas forças Mas vocês nem sequer com um dedo Tocam nesses fardos Ai de vocês Porque edificam os túmulos dos profetas Que os pais de vocês assassinaram Assim são testemunhas E aprovam com cumplicidade As obras dos pais de vocês Porque eles mataram os profetas E vocês edificam túmulos para eles Por isso, também disse a sabedoria de Deus Mandarei para eles profetas e apóstolos E a alguns deles matarão E a outros perseguirão Para que desta geração Se peçam contas do sangue dos profetas Derramado desde a fundação do mundo Desde o sangue de Abel Até o sangue de Zacarias Que foi assassinado entre o altar e o santuário Sim, eu afirmo a vocês Que se pediram contas a esta geração Ai de vocês, intérpretes da lei Porque vocês pegaram a chave do conhecimento No entanto, vocês mesmos não entraram E impediram os que estavam entrando Quando Jesus saiu dali Os escribas e fariseus Começaram a contestá-lo com venência Fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos Com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia Um motivo para o acusar E aí E aí E aí Obrigado.